Alguém me ajuda, meu danque está doendo Acho que comi doce demais Minha, olha quem veio brincar com vocês João Pedro! O que? Vocês vão cuidar dele hoje, espero que vocês sejam boas babás, hein? Tchau! Com certeza, nós vamos ver Maria Clara, agora a gente precisa arrumar uma brincadeira de bebê Porque senão o João Pedro não vai poder brincar É verdade, Jéssica E agora o que a gente vai fazer? Já vem, vem comigo Todos os bebês adoram brincar com tinta Pica tinta Ai, que fofinho Uma folha para o João Pedro Uma para a Maria Clara e uma para mim Que cheio! Epa! Aqui! Jéssica, agora que ele está distraído, vamos cantar e dançar? É claro, Maria Clara, vamos! João Pedro, fica quietinho aí Isso mesmo! Isso mesmo! Oh, não! É mesmo! Gente, eu adoro que eu saí dançar! Eu também! Então é no 3, no 2, no 1 Quem me ajuda, meu dente está doendo Acho que comi doce demais Já sei, vamos ver O seu dentinho está doendo E agora, Maria Clara, ele está todo pintado E agora, Maria Clara, ele está todo pintado Jéssica, o jeito vai ser deixar ele bem, bem, bem limpinho Vamos, João Pedro, vem Vamos limpar a sua mão Vamos, vem E tirar essa roupa Verdade Agora vamos lavar a mãozinha, João Pedro Agora a outra, João Pedro Tranquilo, João Pedro, agora você está limpinho Jéssica, eu acho que essa brincadeira com tinta não deu muito certo Verdade, Maria Clara Temos que pensar em outra, hein? Já sei, espera aí, já bom Tá bom, vamos esperar, João Pedro Olha que eu trouxe, crianças Uau, boa noite Se ninguém quiser, vamos brincar Pedro Jéssica, Jéssica O que foi, Maria Clara? Vamos acreditar que ele está de saído E brincar, cantar e dançar Que demais, vamos, vamos Alguém me ajuda, meu dente está doendo Acho que comi doce demais Já sei Ai, Maria Clara, acho que ele está com fome A gente não deveria ter deixado ele aqui só Verdade, Jéssica Vamos dar alguma coisa para ele comer? Vamos Olha, João Pedro, o que eu tenho para você Papá O aviandinho Pô, João Que delícia o meu papá Maria Clara, eu também quero dar comidinha para ele Tá bom, então é a sua vez Aqui Hoje o aviãozinho, olha o aviãozinho Pousou Hum, que delícia Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Pousou Inhá Que comeu Tudinho Bucão, bucão, bucão Parabéns Você comeu tudinho João Pedro Jéssica Eu estava pensando que a gente não está sendo boas babás Você tem razão, Maria Clara Ai, Jéssica Eu sei que a gente tem que cuidar dele Mas eu queria tanto continuar dançando e dançando Eu também, Maria Clara Já sei E segue a gente levar ele Ótima ideia, Maria Clara Vamos Vamos, João Pedro, cantar e dançar muito Preparada, Jéssica Preparadíssima Preparada, João Pedro Viu para nada É, então vamos começar No um, no dois, no três e... Alguém me ajuda Meu dente está doendo Acho que comi doce demais Já sei Vamos ver O seu dentista Ele é um bom amigo e pode te ajudar Mais um... Letra B, mamãe B é muito fácil, Maria Clara Preparada? Super preparada, mamãe Então vamos lá, hein? Um, dois, três e... Já, valendo! Ah, e você terminou primeiro Então vamos Objeto com a letra B Olha, acompanha A campainha Será que chegou, mamãe? Não sei, Maria Clara Vamos lá ver, família Maria Clara Mas lá, mamãe Uma caixa É, mamãe Vamos levar essa caixa lá pra dentro Bom, acho que ela não é muito pesada Pra gente abrir o que tem dentro Mas será que ela é nossa, Maria Clara? Mamãe, pensa comigo Deixou na nossa porta Então cura a nossa campainha Deve ser pra gente Mas eu não vi ninguém, filha Será que isso é certo? Ah, não sei, mamãe Mas dá uma olhadinha Tá, fala Eu tô muito curiosa Espera que eu vou te ajudar Vamos Pega de lá, vai, vai Ai, tá meio pesadinha, né, filha? Segura, hein? Bem forte Eu acho que ela é muito mais minha Ufa Agora é hora de saber o que tem aqui Eu tô muito curiosa, Maria Clara Vai, filha Vamos, filha Vai Ai, filha Ai, ai, ai É um bebê Ai, que fofinha Ai, bebê vem com a mamãe Meu amor Poxa, que bebê fofinha, mamãe Beleza, vamos brincar, vamos Mamãe, vamos continuar brincando aqui Vamos, vamos Maria Clara, mamãe Não pode agora, filha Olha Mamãe tá brincando com o bebê Meu amor Ah, não, mamãe Vai, vamos brincar Mas a gente já tava brincando Vamos Ah, filha A mamãe já te explicou Olha só A bebê tá brincando, filha Maria Clara Brinca de outra coisa Depois a gente brinca de stop, filha Deixa de ser incompreensível Ah 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 Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser Sem ser Melhado Mamãe, mamãe, mamãe Vamos saber Muitos tiktoks Filha, agora não dá Maria Clara Olha, a bebezinha tá com sono Eu acho que ela vai dormir aqui no colinho da mamãe É Alegre, alegre, alegre Mamãe, mas eu encontrei milhares e milhares e milhares de tiktoks legais pra gente gravar E você adora gravar tiktok comigo Vai Que barulhinho Maria Clara Vai fazer seu tiktok pra lá, vai filha E sem barulho Deixa a bebe dormir, Maria Clara Bebezinha chata O caçominho vai pegar O caçominho vai pegar O caçominho vai pegar Mamãe, 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 mamãe Eu tô com dúvida no bebê de matemática Pode me ajudar? Filha, a mamãe agora não pode te ajudar com o bebê, ó A mamãe tá brincando com o bebê, filha Ó, faz assim Quando o papai chegar do trabalho Ele te ajuda, tá bom? Vamos O Alá vai morder o neném O Alá vai morder o neném Ah não, mamãe Por favor É um desenho de matemática Só você sabe me ajudar nesse Maria Clara A mamãe já falou que não tem como Você não tá vendo, filha, que eu tô cuidando do bebê? Poxa, filha Seja mais compreensiva Guarda lá Quando o papai chegar Ele te ajuda, tá bom? Ó, o neném Bebezinha chata Chata, chata, chata Hum A mamãe dormiu Tive uma ideia Vem, bebezinha, ó Aqui, ó Vamos Vamos, você gosta desse casinho, ué Ó, vem, bebezinha Olha lá, o papai não tá lá dentro Eita, bebezinha Finalmente vou me livrar dessa bebê Foi só ela chegar que o neném ficou toda Minha mãe se esqueceu de mim Eita, já ia me esquecer Peraí, peraí, bebezinha Fiquei bem quietinha Pra não acordar a mamãe Vou lá pegar umas coisinhas pra bebê Aqui, ó, bebezinha Aqui, ó Teste umas coisinhas pra você Uma faraldinha pra você ficar sempre limpinha Porque ficar fedorenta Não dá Um suquinho pra você Caso você sinta fome E um coisinha E um coisinho Caso você sinta fome Agora vai pra ai Por que que você tá chorando, Maria Clara? Você nem gosta dessa bebê Mas imagina se essa bebê Se é abandonada pela segunda vez Ela deve tá muito triste Eu não consigo fazer isso com essa bebê Tá bom, bebezinha Você pode ficar Agora eu vou virar a caixa pra gente Tá bom? Vem, bebezinha Vem, vem Isso, vem Isso, vem Vem Olha, bebezinha Olha, Fábio Nunca me desiste a minha mãe Nunca me desiste a minha mãe Fica que linda Brincando com a bebezinha Que coisa linda, mamãe Uhul Iupi 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 Maria Clara O que você tá fazendo? Estou pulando, mamãe Vem pular também Não, não, não Calma, não é lugar de pular, Maria Clara Você pode cair e se machucar Desce agora, tá bom? Tá bom, mamãe Iupi Ih, filha Filha Pulando de novo Sim, mamãe Você disse que não podia pular na cama Mas no sofá pode, né? Não pode não Sofá também não é lugar de pular, Maria Clara Também é perigoso Mas aonde que eu vou pular agora? Já sei, filha Onde, mamãe? Vem comigo que você vai ver Tá bom O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então, te peço por favor Proteja sua pele Faça um protetor O céu está tão lindo azul E o sol está muito quente Então, te peço por favor Proteja sua pele Faça um protetor Dança, balança Faça um protetor Tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Dança, balança Faça um protetor Cuidado pra não se queimar Dança, balança Faça um protetor Tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Dança, balança Faça um protetor Faça um protetor Solar Olha o sol Tá muito quente, hein? Olha o sol Tá muito quente, hein? O céu Hoje foi muito divertido, né, mamãe? Obrigada Por nada Foi muito divertido mesmo Eu adoro o livro Eu consegui Parabéns Filha, eu preciso ir pra uma reunião agora Você pode cuidar do João Pedro com a mamãe, por favorzinho É claro, mamãe Ah, muito obrigada Divirtam-se, crianças Cá Vem, João Pedro Vamos brincar aqui E bola Eu adoro brincar de bola Agora já deu pra cima Ah, entendi, João Pedro Espere aí que eu vou preparar um lanjinho Delicioso Tá bom, vou esperar Uma frutinha E suquinhos Agora eu vou levar pro João Pedro João Pedro Eu trouxe o nosso lanjinho Ele não está aqui E agora? Já sei Eu sei que você está por aqui Ai, o João Pedro não está aqui E agora eu perdi o João Pedro Já sei Já sei Ele deve estar aqui Muito engraçadinho Né, bebê João Pedro? Que peguei O bebê João Pedro não está aqui Ele está chorando Eu vou lá ajudar ele Espinha, por que você está chorando? Porque o meu priminho bebê sumiu Não precisa chorar Não precisa chorar Eu vou te ajudar Vem comigo É sério? É sim Eba, então vamos Pode entrar Ei, o que aconteceu? Sabe o que é, delegado? O meu priminho bebê Jatapê Sumiu Isso mesmo, delegado Encontrei ela chorando Entendi Então vocês querem a minha ajuda Para encontrar bebê Jatapê? Exatamente isso, seu delegado Então vamos começar as buscas Hummm Esperem só um pouquinho Tudo pronto Agora que está na hora De começar a nossa ação A nossa missão É encontrar o bebê Jatapê E é isso que vamos fazer Toma, é onde para cá? Ai, Kiki Vamos começar a busca João Pedro João Pedro Aqui não está Aqui também não Aqui também ele não está Nossa Nossa, você viu esse bebezinho Aqui? Não, não Infelizmente eu não vi Moça, eu vou deixar esse papelzinho Para você E se você o encontrar Você diga nesse telefone Bem aqui Pode deixar Muito obrigada Tchau, moça Tchau, tchau Boa sorte Ei, menininho Você viu esse garotinho aqui? Não vi não Posso deixar esse papel com você? Quero que você encontre Ligue para esse número, por favor Ok Tchau Obrigada Ai, não encontramos o bebê João Pedro Calma, mocinha A gente vai conseguir encontrar ele Já sei Aonde foi que ele sumiu? Foi lá na brinquedoteca Então é para lá que devemos ir Você pode me mostrar onde é que é? É claro que sim, delegado Vamos Foi aqui policiais João Pedro sumiu Mas Você calculou em todos os lugares? É claro Embaixo da mesa E Atrás das almofadas E ele não estava Aham Oi, gente Eu fiquei tão bocura João Pedro Você estava aqui o tempo todo Sim, eu estava brincando João Pedro Eu estava muito preocupada com você Achei que você tivesse sumido Nós também achamos que você tinha sumido Mas que bom que a gente te encontrou E você está bem Mais uma missão cumprida Muito obrigada, policiais Tchau Tchau